Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Vigilão, 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 meu começo, sério Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto e nem chato é o final Rede de Ana e rede de Medusa Alem assim, ó What we think, ya, what we think, ya yang, yang, ini, ya, yang, ya, Se Jn'ts pegam What he humour there, Bad raping to, Samh estão say mu拉 the whole by ран— 會 matar ou é mor e— Vai morrer ou vai matar — Thin out deux bailes cressor・ przeci,分 don't switchEsincipe for a bad work— Vai morrer ou vou matar — Vai matar ou vai morrer — Po, 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 ja Olha o que eu faço pra bater no do rap Porque ele não de merda, ele é um moleque Cê me entendeu, que agora você tá louco Isso daqui é leste, eu te mato e vou pro baile dar três copos Mano, cê não tá entendendo, não tá preparado Pega que te mata, vai tá aqui, mas eu tô conversado Eu tô na levada, eu tô nessa improvisada A verdade é que sem o WM você nem nada Então, agora cê perde Falei que o WM ele vai querer falar do Derek Vou tentar ganhar, agora no momento Cê ainda atrapa da venta e se tem cabeça de vento Esse é o Tank me informando que o Black Que te pode fazer nesse improvisado Cê descende, seu cincola, mano Eu vou te bater, porque o falso meu versado Eu chego pra desenvolver Sou animador de vagão, de taquera, barra funda E hoje na zona leste eu tô me chutando sua bunda É tipo assim, ó Primeiramente mantenha a calma que eu faço minha rima e agora eu vou além Desde o começo, o original não parece com ninguém Porque minha rima sempre mata no mínimo detalhe É o WM, extremo leste, é o do rap e o extremo freestyle Aí amigão, vou te bater e você é previsível Cada rima que você manda é decorada, você nunca ele é punível Esse daqui só me compara, por aqui sou sujeito homem Antes de falar do WM Black, vou entrar aqui e construa seu nome Vou te bater na levada, porque esse cara não vive conteúdo Ele ganhou uma vez no magrão e já tá achando que isso é tudo Aí amigão, coloca o pé no chão, que eu sou eficiente Você tem um ano de hype e eu tenho sete anos de espalhar na sua frente Essa levada que eu faço, o meu freestyle é sincero Esse cara que é logo com o pará, por isso seu nível já volta a zero Eu sou do rap, eu sou do rap, eu sou do rap Sem ironia, eu sou do rap da tropa da Ventes Porque minha rima é uma ventania Isso é um belo barulho pra essa batara Tá, uns prontos e prontos A gente tem um jeito, vamos bater o respeito aí Pra tá, os vizinhos da melhor forma Que eles estão aqui, ó, botando a cara a tapa, certo? Vamos pra votação, rap e rasteira da forma que aconteceu Barulho pra você, com vontade Barulho para as imagens de Black e Pronteiro Diferentemente barulho para as imagens do rap Aí, vamos lá, pra um só E com vontade, pra um só E com vontade, não gostou? Palminha Barulho para as imagens de Black e Pronteiro É o do rap Barulho limão para as imagens do Black e Pronteiro Baixou, baixou, baixou Barulho limão para as imagens do Rap Black e Pronteiro 1x0, mas tudo que vai e volta Já joga sua popol 3 ou na leste daquele jeitão Fica tranquilo Joga a mão pro ar Se ele ganhou no ataque, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se ele bateu no ataque, você também pode bater Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O, 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 o Caraca, o, 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 o Eu faço meu freestyle e já tô na sessão Nunca vim pra competir com essa nova geração Eu nasci pra ser mudança Eu sou sua trajetória Porque pode chamar de do Rap o início da história Eu sou a geração que sempre já respeitou Não duas costas pra alguém quando eu ouço ele rimar Meu freestyle é muito bom, minha rima cê me indagou Eu não sou o mais clichê, eu só quero me superar E mostrar que a rima sai da alma e o coração E perder pra mim nunca vai ser decepção Porque eu sei que eu sou exemplo pra sua geração Antes de eu poder voar, eu já rimei com o pé no chão Irmão, assim que eu vou fazer, eu elevo o nível Rima boa pra você é seu, mas clichê possível Pra mim não, é ser estudado pela NASA Não quero te superar e sim pagar as contas de classe Que beat é reggueodon, mas eu conto enchei nessa parte Porque hoje no rap ele não vai passar de fase Estudado pela NASA, suas porna creme Melhor rima do round cê pegou a do WM Que beat é reggueodon, que é mais pesado Cê fala a Jesus, que é o ritmo Pra mim cê é um secular Su beat é reggueodon, só é rimando é verdadeira Então fuma, puma, puma, na folha de mananê Cê não vai ser ganhando, né, irmão? Cê falou do mais clichê possível na disposição Qual que são suas armas? Qual foi o detalhe do rap, da trampa, da verde 100% rap, 100% freestyle E se acha o mais foda? Vem comigo, mano, que eu te espanco nessa roda Vou fazendo fogo e pensando agora nessa faixa Reclamar do meu flow porque você não engana É isso mesmo, vamos pra votação Não teve manifestações coletivas, então bora Foi bom, de votação Vamos pra votação, barulho pra um som E com vontade e muita atenção, é importante que todos votem Barulho pra quem gostou das rimas de do rap É isso mesmo, disciplina Sempre valorizando os artistas, independente dos resultados Barulho para as rimas de Black Panther Muito barulho para a do rap também Que mandou o que é levada Mandou o que é live Obrigado por assistir!